E aí, beleza? Hoje eu trouxe o Joel aqui. Beleza, Joel? Foi um prazer estar gravando com você. Eu gravei um vídeo com o Joel para o canal dele. O Joel também tem um canal. Ele tem um Instagram muito grande aí, que é o Tio Canadá. O Joel mora em Calgary, em Alberta, que fica do outro lado. Eu estou em Nova Scotia, lá do Oceano Atlântico, aqui no Canadá. E o Joel, ele veio para o Canadá para estudar, mas só que ele veio com a esposa. Então a gente vai falar nesse vídeo as vantagens de você vir para o Canadá em casal. No caso aí, um está estudando e o outro tem o operário que temos só para trabalhar. Isso ajuda muito, que é o contrário de quem vem sozinho, que aí tem que pagar o aluguel, só tem 20 horas para trabalhar e não tem ninguém para ajudar nas despesas. E aí, Joel? Beleza? Um prazer ter você aqui, cara. E aí, Zarilo? Beleza? Obrigado aí pelo convite. Fala, pessoal. Prazer estar aqui no canal do Zarilo, o maior canal sobre o Canadá aqui no YouTube aqui. Com certeza. Um privilégio aqui. Vamos bater um papo aí, falar um pouquinho da nossa experiência aí. Cara, por que vocês decidiram vir para o Canadá? Vocês são de onde? Nós somos de Campinas, né? Eu e a Bruna, a gente nasceu e foi criado ali em Campinas. Eu nunca me mudei. Quer dizer, eu me mudei, acho que no último ano de vida lá em Campinas, quando a gente casou, eu mudei para um apartamento, mas logo voltei a morar na casa dos meus pais com a Bruna, para a gente economizar dinheiro para o Plano Canadá. A Bruna também, a gente pensa em um casal com raiz, assim, que não estava acostumado a mudanças, grandes mudanças. E a primeira mudança foi para o Canadá. Mas a gente decidiu vir para cá porque a gente sentiu que seria a melhor oportunidade para a gente ter a nossa família, ter filhos aqui, crescer a família. A gente sempre gostou muito de viajar, foi uma das coisas que nos uniu bastante, né? Então, essa paixão por viver algo, assim, internacional, ficava... Nossos primeiros anos de casamento foi assim, a gente trabalhava o ano inteiro para juntar um dinheiro para ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa e gastava tudo e depois voltava. Ficava o ano inteiro trabalhando. Aí, uma das últimas viagens, a gente falou, meu, assim não rola, a gente não vai conseguir prosperar, não vai ter nada, vai ser difícil, pelo menos para a nossa realidade, claro, né? Então, eu falei, vamos botar um sonho aí. Já era um sonho que eu tinha desde moleque, né? Em prática. E aí, a gente foi descobrindo as oportunidades. Pensava muito em... Pô, quero ir transferido pela empresa, arrumar um trampo no Brasil, em uma multinacional com escritório em Miami. E aí, eu, pô, consigo uma transferência. Ficava com isso na cabeça. Depois foi caindo um pouco a ficha, fui vendo que não era tão simples assim. Surgiu o Plano Canadá. Minha prima, que veio para Vancouver, estava no plano, começou a me explicar. E aí, eu falei, pô, acho que esse negócio se encaixa para a gente. E aí, a gente... Bastou começar a pesquisar um pouquinho em Canadá. Chama aí o seu canal, inclusive. E aí, cara, você fica apaixonado e vê. Fala, pô, se eu tiver a oportunidade de ir para esse lugar, por que não, né? Tinha um vindo para o Canadá antes para conhecer o ambiente? Ou, falou assim, vamos para o Canadá, porque lá dá para imigrar? É, vamos para o Canadá, porque lá dá para imigrar, porque fala inglês, e porque está na América, América do Norte, perto dos Estados Unidos, e eu tinha aquela impressão de que seria similar aos Estados Unidos. Entendeu? Porque a maior paixão, Estados Unidos. Eu acho que, na cabeça de um monte de gente que está aqui no Canadá, a maior paixão é Estados Unidos, ou já foi, né? Talvez tenha mudado para Canadá, mas era isso. Então, começamos a pesquisar. já rolou depois do meu intercâmbio, mas daí já foi em um outro momento. A gente já tinha praticamente montado todo o planejamento aí para vir para cá, mas só com base em pesquisa, Google, vídeo do YouTube, entender aí como é que era. Ficava maratonando o vídeo, cara, vendo o vídeo o dia inteiro. Sim, eu sei quem que é. O dia inteiro, cara. O YouTube ajuda muito, cara, a trazer informações. E o que vocês acharam que, quando vocês decidiram vir para cá, o que vocês acharam que vocês iam encontrar de mais dificuldade? O inglês? Cara, o inglês, eu acho que ele era uma barreira, né? Sempre foi. Até a gente não acreditava que seria muito possível. Eu não acreditava que o meu inglês era suficiente. Sabe quando você estuda, estuda? Aí você tem a impressão de que você fala alguma coisa e não é entendido? Eu tinha essa impressão no Brasil, porque eu tinha feito algumas viagens para fora e toda vez que eu ia falar alguma coisa simples, a pessoa falava, hã? Hã? O quê? Sabe? Uns negócios assim. Aí você falava, cara, alguma coisa está errada, né? E aí, quando eu vim, depois já do plano, acho que isso daí eu tenho até gravado em outros vídeos essa história aí do intercâmbio. Ali no intercâmbio, que eu vim para estudar, já estava um pouquinho mais maduro no inglês, que eu percebi que no Canadá eles querem te entender. Eu falava, eu era entendido, a professora falou para mim, cara, o seu inglês é melhor do que você imagina. Tem aluno de college que eu dou aula que não está falando inglês como você. Não é inglês a grandes coisas, mas tipo, aí eu fui perdendo o medo, entende? Então, o inglês ali, ter vindo para o Canadá fazer aquele intercâmbio naquele momento foi importante para isso, para eu criar coragem e ver que era possível. Mas depois, já no planejamento, eu acho que eu tinha medo de dar bode, assim, sabe? não me adaptar e sentir muita falta da minha casa, do meu lugar, porque, como eu te falei no começo do vídeo aí, a gente tem muita raiz, família, então eu tinha medo, por mais que eu sou uma pessoa muito animada, muito extrovertida, às vezes eu tenho umas caídas, que nem qualquer um, né? Então, de chegar aqui e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? E começar a sentir falta, não me, ter a sensação de não pertencimento, eu acho que esse era o lance, eu não tinha medo, assim, com o inglês, com a estrutura, essas coisas, porque a gente já, pô, já tinha feito várias viagens, sempre pesquisei, eu sabia que ia lidar bem com isso, mas era mais essa sensação de arrependimento, de não pertencimento, eu acho que era uma coisa. Mas você acha que é por causa do inglês, é por causa da cultura, do ambiente, as pessoas? No começo, a gente acha que isso vai ser por causa do inglês, agora hoje, a gente sabe que é um pouco mais por cultura, mas, cara, era tipo assim, medo de começar uma nova rotina, começar em um trabalho muito entry level, alguma coisa assim, que a gente, no começo, eu sei que a gente vem empolgado pra caramba, eu vim, eu vim assim, cara, se precisar trabalhar na obra, eu vou trabalhar, se precisar trabalhar com o cleaner, eu vou trabalhar, se eu conseguir na minha área, no meu background, eu tenho experiência, eu sei, eu também vou ficar feliz, mas eu tinha medo, tipo, da rotina quebrar as minhas pernas e tirar, assim, o brilho que o Canadá tem nos olhos de quem tá planejando, entende? Sabe, eu já me colocava, tipo assim, alguns passos à frente, falava, cara, espero que eu continue animado e feliz todos os dias, entende? Espero que chegue lá e eu não fique me sentindo assim, poxa, queria voltar pra minha terra, tinha esse medo do arrependimento, assim, surgir, entende? Mas por que você acha? Por não encontrar um emprego bom, por não se dar para o lugar? É porque eu acho que daí tem relacionado comigo, por mais que eu acredito que as nossas vidas foram convergendo para esse plano Canadá, sabe? Parece que tudo foi sendo construído aí, sabe? As nossas histórias, como a gente se conheceu, as minhas viagens internacionais, como eu estudei inglês, eu gosto dessas coisas. Ao mesmo tempo, eu era um cara muito preso ali à realidade que eu vivia no Brasil, com os meus pais ali, aquela dinâmica da família, e eu já tinha tido uma experiência trabalhando lá no Brasil, eu trabalhava como comprador. Eu já estava há quatro anos trabalhando alguma coisa assim como comprador no escritório, e aí surgiu uma posição para eu ir para representante comercial, para dar treinamento de vendas a respeito de um produto, e aí eu saí daquela posição que eu tinha rotina, que eu estava no escritório todo dia, e eu sabia o que ia acontecer, eu conseguia ir na academia de manhã, e correr à tarde na lagoa, enfim, fazer minhas coisas, estudar inglês, para uma rotina de vendas que eu tinha que viajar, e eu tinha que pegar o carro, atravessar o estado, ficar em hotel, e não sei o quê. Cara, aquilo lá foi uma experiência ruim para mim, foi bom, que eu aprendi, mas eu não gostei nada daquilo de perder a minha rotina, perder ali o controle. Cara, agora eu mentalizei o que eu tinha medo, eu tinha medo de perder o controle da situação, entende? Eu sou um cara que eu gosto de ter as coisas assim, tudo certinho, no controle, eu gosto de saber o que vai acontecer, a previsibilidade, entende? Então, eu acabei voltando atrás nessa experiência aí na área comercial como vendas, e voltei a trabalhar internamente como comprador, então, fiquei um pouco com medo, eu falei, cara, já pensou, eu chego lá, e essa imprevisibilidade, que, cara, o Plano Canadá é a coisa mais imprevisível que vai acontecer. Exatamente, e tem coisa que não está no seu controle, né? Mas, acho que, cara, não é muita coisa, né? Então, eu ficava com medo, eu já estava me preparando para isso, eu já estava me preparando, não achava que ia ser diferente, mas eu tinha o medo do impacto que isso pudesse causar a médio prazo na minha cabeça, entende? mas eu já sabia que ia ser imprevisível que eu ia esquecer rotina, que eu ia esquecer tudo que ia ser pedreira, entende? Mas você fica só, tipo assim, calculando o risco, isso é autoconhecimento, né? Eu me conhecia, eu ficava calculando o risco. Ô, Joel, mas a Bruna também estava junto com você nesse plano, ela também queria morar no Canadá, isso faz muita diferença, porque eu já vi muitos casais, cara, que um quer, o outro está indo porque o outro quer, aí chega aqui, aí começa a dar ruim, né? Porque aquele que quer morar no Canadá, no caso, encara qualquer coisa, está disposto a trabalhar em qualquer tipo de trabalho só para ter o dinheiro, mas aquele que só quer morar porque o outro está vindo, ele não encara qualquer coisa, não, e aí começa a dar problema. Não foi o seu caso. Não foi o seu caso. a Bruna, ela foi parceira demais, né? A Bruna, desde o momento que eu vim fazer o intercâmbio, e aí, tipo, eu tive a certeza do plano Canadá, liguei para ela, contei e falei, olha, eu quero muito ir para o Canadá agora. Depois desse intercâmbio, eu tenho certeza absoluta que a gente tem todo o potencial para estar aqui. Ela falou comigo, eu estou contigo, não abro, vamos embora. Então, a Bruna, por mais que eu era uma pessoa que estava tecnicamente, assim, mais avançado, em me preparar, em inglês e tal, essas coisas, a Bruna, ela é muito mais valente do que eu, entende? Eu já sabia que ela se daria bem estando longe da família dela, que ela se daria muito melhor, mais fácil, numa nova realidade, eu sei que ela é pau para toda obra, entende? Então, isso me dava uma segurança, porque eu falava, cara, eu sou aventureiro, mas eu preciso de um porto seguro, entende? É mais ou menos isso. Então, eu via na Bruna a pessoa que eu falei, cara, ela vai ser o meu porto seguro e ela é o meu porto seguro, entende? Então, a gente se completa. E a Bruna foi dando toda a força. Agora, uma coisa eu falo, sozinho, eu, particularmente, não teria conseguido vir. Tem gente que vem, que na boa, que consegue. Eu não conseguiria nem ter feito o planejamento todo, porque eu estava focado em trabalhar e levantar dinheiro, em descobrir o Canadá, em pesquisar o Canadá, em nos manter inspirados, né? Eu sou esse cara que fica, pô, visualizando as coisas. E a Bruna era a pessoa que ia a mão na massa, ela ia descobrir o processo, ela foi descobrindo cada coisa, ela foi juntando um documento, ela foi fazendo tudo, tal. Então, eu já acho que eu não teria nem saído lá do Brasil se não fosse a Bruna, entende? Se não fosse ela ter feito tudo que ela fez e ter sido parceira. E aqui, cara, a hora que chegou aqui, os dois, um vai se ajudando, né? Um dia, um está para baixo, outro dia, outro está para cima e a gente vai se se equilibrando. Então, mas, é o que você falou, existem muitos casais que alguém vem, um dos cônjuges vem para realizar o sonho do outro. O sonho é maior. Não é que no nosso caso eu e a Bruna a gente sonhou ao mesmo tempo. Eu lembro que eu vendi para ela o meu sonho, foi mais ou menos assim. Só que ela comprou o meu sonho 100% também. Ela entrou, ela embarcou, ela passou a sonhar comigo. Aí existem casais que entra, não, tipo assim, eu vou ajudar você a viver o seu sonho e vem junto. Cara, eu já vi barco naufragar aqui. Nossa, eu já vi muitos casais separados, muito divórcio. Vários, eu tenho amigos que divorciaram aqui. Vixe, mais ideias. É. Cara, mas os pontos positivos, Joel, que você vê de estar aí no Canadá com a sua esposa é a questão não só do emocional, mas também a parte financeira, que isso ajuda muito poder alugar um apartamento, ter um carro. É o seguinte, assim, a gente aqui, eu sou estudante, eu só posso trabalhar 20 horas. A Bruna, minha cônjuge, como ela aplicou junto comigo, ela tem o visto de trabalho Open Work Permit. Ela pode trabalhar à vontade, né? Full. E aí, o que ela faz por mês, praticamente banca a gente aqui. Banca. Ela faz um salário um pouco maior do que o mínimo e banca aluguel, nossas despesas, o carro, praticamente 100% uma vida simples, a vida que vocês veem que a gente leva sem muito luxo, mas a gente se diverte um pouquinho lá. E aí, a outra parte que eu faço trabalhando, a gente praticamente tenta juntar para separar para o college para não utilizar o dinheiro que a gente juntou a vida inteira lá no Brasil para poder comprovar para vir. Então, aquele dinheiro a gente tenta, a gente luta para deixar ele como uma reserva de emergência. Então, vindo em dois, cara, a vida aqui financeiramente é muito mais tranquila. A gente se mantém aqui a partir, eu acho que, do quarto mês nosso aqui, a gente se mantém 100% no Canadá, a gente pagou as duas parcelas só do college dos primeiros dois termos com dinheiro trazido do Brasil, depois a gente já conseguiu entrar na engrenagem, já entrar aqui. E graças a Deus, também a gente foi abençoado de não parar nem um dia de trabalhar mesmo na pandemia, mesmo ela, mesmo eu, mais vir em dois é outra coisa. Tem amigos que são solteiros, que estão aqui solteiros ou sozinhos ou divorciados, que aí a matemática é muito diferente, é muito diferente, precisa ter o valor do college todo separado e aí luta para conseguir, se estiver estudando, para tentar bancar todo o custo e geralmente não consegue. Até gravei um vídeo com uma menina solteira, com a minha amiga, com a Mayla, tipo assim, ela consegue cobrir 70% do custo dela, outros 30% ela traz e fora o dinheiro do college separado, mais ou menos isso. É caro. Quanto custa o college por termo? Eu costumo pagar aí uns 7,5, 7,5, isso aí. Dois termos por ano? Depende de quando, eu dividi em cinco, meu college está custando hoje 33.600 dólares, quando eu comecei era 30 mil dólares, né? É caro, é dinheiro, é dinheiro pra caramba. Então, mas fiquem tranquilos que eu não precisei desembolsar essa grana de uma vez só não. Então, eu pago o termo que eu vou estudar. Eu costumo fazer quatro matérias, mas eu já cheguei a pagar cinco, mas enfim, vamos por agora, se eu fizer quatro matérias, o valor de cada matéria é de 1.500 a 1.800. Então, dá de 6 mil a 7 mil e pouco cada um dos cinco termos que eu decidi estudar em cinco termos. Poderia ser quatro, entende, de oito, mais ou menos, arredondando tudo. Caramba, é muita grana, é muita grana. Não adianta, quer fazer college público no Canadá, tem que ter a grana do college, pelo menos o primeiro ano aí já garantida. Joel, mas você acha que vocês foram favorecidos porque vocês estão em Calgary? Calgary, o custo de vida é bem mais baixo do que Toronto, Vancouver, né? Cara, eu acho que a gente foi extremamente favorecido por estarmos em Calgary, extremamente. Não tem como não tem como negar isso porque a gente acaba se comparando, trocando ideia com as pessoas, com os amigos que estão em outras províncias e a gente vê a vida que a gente leva no começo aqui, entende? Já, tipo, o lifestyle que a gente teve já no primeiro ano parece o lifestyle de gente que está no terceiro ano de Toronto, terceiro ano de Vancouver. Tudo bem que são bolhas, é uma impressão, são as pessoas que eu conheço, eu não falo por todo mundo, estou falando pela impressão e pela média que eu vejo aqui em Calgary. Então, a gente já no primeiro ano de Calgary, se tudo der certo, também tem que contar com isso, que a gente conseguiu trabalho, que também não é uma maravilha de conseguir trabalho aqui, todo mundo sabe, mas nunca tive problema, ainda mais conhecendo todo mundo do jeito que eu conheço, a Bruna também. Então, pensando que conseguir o trabalho, cara, Calgary favorece demais porque o aluguel aqui, a gente paga mil e duzentos dólares no coração aqui da cidade, do lado da torre, da torre de Calgary, entende? O custo é bem baixo, o imposto, todas aquelas coisas aí de custo de vida que se eu for falar aqui, vai longe. Mas eu acho que sim, cara, nossa vida aqui por estar em Calgary, eu acho que tornou o nosso começo de Canadá muito suave. Em questão de emprego, você acha que foi fácil também? Tem muitas ofertas de trabalho, muitas opções de trabalho também, de emprego. Não, negativo. Não tem? Não, acho que foi fácil não. Não, é o seguinte, é o que eu sempre falo, cara, aqui é contato, você precisa conhecer as pessoas, você precisa ser uma pessoa que se relaciona bem nas comunidades, principalmente de brasileiros, né? Porque os brasileiros aqui, cara, eles estão em todas as posições, de diretor a peão, entendeu? Da cabeceira ao último, tem brasileiro. Eles estão no Facebook, nos grupos, tem grupos de WhatsApp de brasileiros, Então, eu acho que você manter um bom relacionamento aonde você estiver e se apresentando, fazendo o famigerado networking aí, clichê pra caramba, velho, mas é fundamental, entende? Eu apliquei pra algumas vagas aqui, tipo assim, Boston Pizza, restaurante de shopping, loja de sapato, um monte de coisa, eu nunca recebi nenhuma ligação, mas aonde colocaram o meu currículo de indicação, bateu, colou, na hora, entende? Por isso que eu falo, fez total diferença eu conhecer as pessoas na hora certa, então a gente chegou, a gente foi atrás de um grupo, a gente foi convidado pra uma reunião numa igreja, conheceu uma turma muito querida lá, a partir dali, cara, tá todo mundo trabalhando, cara, precisando do trabalho, tá, mas os caras não estão afim, assim, de chamar uma pessoa do nada, porque tem um currículo, tem muito imigrante de tudo quanto é lugar do mundo, currículo bonito, cara, tem pra todo lado, não significa, sei lá, no meu ver, não significa muito, talvez nas posições aí, pra quem já tá mais antigo de Canadá, já conhece, tal, tem headhunters procurando, é outra dimensão, mas pra quem acaba de chegar aqui, cara, é fundamental, fundamental, eu vejo onde eu trabalho, cara, eu vejo eles, eles falam, Joel, eu preciso de três pessoas pra essa semana, eu vou lá e arrumo, cara, e assim, ela fala, a vaga tá aberta lá, mas eu nem vou olhar muito, não, eu quero o currículo que você me mandar. Exatamente, porque é um ponto de referência, né? Ponto de referência, já economiza tempo, né? A pessoa que tá contratando, ela economiza, é como se ela tivesse pulado aí uns dois, umas duas etapas de entrevista, né? Porque a gente pensa, pô, se o cara aqui, ele trabalha aqui, ele não vai indicar qualquer pessoa, então ele já conhece alguém, fica mais fácil. E aí, vale ressaltar, falar esse negócio de trabalho, tipo, eu não conheço, dos meus amigos, não tem ninguém desempregado, eu particularmente, não conheço ninguém que não esteja trabalhando, que seja próximo a mim, entende? Deve ter amigo, de amigo, eu não sei a situação, mas, das pessoas que querem trabalhar, que eu conheço, tá todo mundo trabalhando, e não é a sua posição entre leve ou não, tem o meu irmão trabalhando super bem, tem meus amigos que se formaram na Seite, na Bo Valley, que estão trabalhando super bem, eu tenho amigos que têm empresa, tem alguns que estão trabalhando em startup, negócio próprio, mas, assim, quem quer estar trabalhando, está trabalhando, é isso que eu vejo. Agora, foi fácil conseguir? Cara, eu acho que nada é fácil, crise para a gente aqui, é diferente de crise no Brasil, o que a gente tem na ideia lá, é completamente diferente, então, se você, tipo, pô, está ruim, ah, então, beleza, vou começar de baixo, você consegue, nem que seja um aplicativo, de fazer compra no supermercado aí, fazer entrega, você consegue trabalhar, então, para mim, eu não vejo dessa forma. Quem não tem preguiça, e não tem vergonha, Joel, fome não passa, vai trabalhar. Não tem vergonha não, velho, e, ah, um detalhe, né, até vi os presser falando, eles colocaram o índice, Calgary teve uma melhor taxa de empregabilidade, né, agora, na pandemia, porque ela, entendeu, claro que Toronto e Vancouver, por ter muito mais gente, Montreal e tal, pandemia parou muito pior, então, Calgary, por ser uma cidade, sei lá, um pouco mais espaçada, tem um outro modelo aí, acabou conseguindo deixar rodando mais, teve um índice, um menos pior, vamos dizer assim. Eu sei que Calgary é uma excelente cidade mesmo, mas, se você pudesse voltar aí, você é Bruna, voltar lá atrás e falar, o que que vocês teriam que fazer de diferente, que vocês não perderiam tempo, não se frustrariam, é quando chegasse no Canadá agora? O que a gente poderia ter feito de diferente, talvez ter vindo um pouco mais cedo, só que também é relativo, nós não teríamos dinheiro mais cedo, mas vamos pensar que, eu teria chegado na cabeça do Joel lá, com 20 anos de idade, e falava, ó, tenta até 26 anos de idade, para de ficar viajando, fazendo as coisas, e já junta dinheiro para ir para o Canadá, entende? Já vai fazendo o seu caminho para ir para o Canadá o quanto antes, eu pensaria assim, e aí também falaria isso, olha, o inglês não é brincadeira, lá você vai estudar menos do que você tem a oportunidade de estudar aqui, porque lá você vai estar em movimento, essa é a minha visão, tá? Aqui no Brasil você está um pouco mais tranquilo, você tem rotina, rotina é um negócio importante com estudo, você consegue relacionar rotina e estudo, no Canadá você perde a rotina, e nos primeiros anos é um pouco mais complicado, a não ser que você esteja fazendo um curso de inglês e tal, então aproveite para estudar aqui, porque inglês não vem para osmose, é estudando mesmo, entende? Talvez o listening ali vai melhorar, o reading, mais falar e tal, é caderno, é caderno, é estudar, é estudar, é estudar em qualquer lugar do mundo que você faz, a pessoa acha que só o fato de estar no ambiente que as pessoas falam inglês, ela já vai aprender sozinha, e não é assim, é muito mais da própria pessoa. Eu acho que é essa a mensagem que eu daria para o Joel e para a Bruna lá, e continuar firme, não desistir, e tentar procurar inspiração cada dia, porque eu acho que vale a pena, porque hoje eu falaria assim, meu, para o Joel lá no passado, se você tem alguma dúvida, não tenha dúvida, é a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida, me conhecendo, claro, porque talvez não faça sentido para todo mundo, mas para mim eu falaria, é a melhor coisa que você vai fazer para a sua vida, e então vai logo, é isso que eu falaria. Eu também falaria a mesma coisa. Eu gravei um vídeo com o Joel, para o canal dele, o Joel também tem um canal, ele tem um Instagram muito grande aí, que é o Tio Canadá, e na descrição, o link também do canal dele, do Instagram, então por favor, vamos lá no canal dele agora, e confira o vídeo que a gente fez junto aí, sobre a batalha aí, de cidades. Calgary versus Halifax, e quem quiser escutar mais a história com a Bruna, a gente tem um outro vídeo que a gente gravou, daí é um vídeo longão, que daí a gente conta tudo, a gente dá risada demais, está aqui no meu canal, que é a nossa história aí, então é isso, valeu pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo, e espero vocês lá no Tio Canadá também. Valeu, e o Joel, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, e espero que esse vídeo aqui ajude, muitas pessoas aí. Tchau.